Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente pedimos que você deixe o seu like, porque o like é uma coisa super importante para o nosso canal. E para você não esquecer de deixar o gostei no final do vídeo, deixa aqui no comecinho do vídeo esse like, esse dedinho para cima, que vai ajudar bastante o nosso canal. Silvio Santos foi o responsável por colocar Gugu Liberato em frente às câmeras e dar o destaque que o comunicador sempre sonhou em sua juventude. Após algumas divergências e um conturbado fim de parceria entre os dois, em 2009, o homem do baú acabou não comparecendo ao velório do seu ex-funcionário e acabou levantando diversas questões sobre sua atitude. Esta história, entretanto, mudou, já que o veterano ligou para a Dona Maria do Céu para conversar. O apresentador decidiu esclarecer tudo com a senhora, de 92 anos, já que sempre tiveram muito contato ao longo dos anos. De acordo com o Uol e com o Fuxico, o pai de Rebeca Bravanel decidiu dizer algumas palavras reconfortantes à mulher, afirmando que todas as homenagens recebidas por Gugu foram merecidas. Ele também decidiu explicar o motivo de não ter ido à cerimônia de despedida do famoso. Silvio Santos revelou à Dona Maria do Céu que, por recomendação da sua própria família, optou por não colocar sua saúde em risco, já que estava bastante debilitada. O dono do SBT foi atingido por uma forte gripe nas últimas semanas, que o obrigaram a se afastar das gravações de seu programa na emissora, devido à perda da voz e do cansaço físico. Um dia após a partida de Gugu Liberato, o apresentador chegou a gravar sua atração e sequer mencionou o nome do comunicador. Contudo, todos os seus compromissos na emissora foram cancelados nos dias que se sucederam. O veterano tem dado ordens de casa e ainda não deu nenhuma previsão de quando retornará ao canal para a gravação dos últimos dois domingos do ano. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.